Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês um tripé que eu comprei. É um mini tripé, né? Ou tripod, como tá escrito aqui. É um tripé flexível da marca Lanzi. Eu não sei se é assim que se fala. O Lanzi, eu tô falando como eu tô lendo, tá? Vou deixar escrito aí certinho. O modelo é o MT11. Vou abrir aqui pra vocês. Aqui tá o modelinho, ó. A caixinha dele veio assim. Eu comprei do AliExpress. Mas veio bem rapidinho. E eu não vou nem falar tempo que levou pra chegar. Porque pode variar muito. Então não adianta eu dizer que chegou aqui em 15 dias. E às vezes pra ti pode chegar em dois meses, tá? Vou abrir aqui. Ele não veio lacrado. Ele veio meio amassadinho. Mas veio tudo certinho dentro. O que eu comprei, eu escolhi vir com um controlezinho aqui pra tirar foto. E eu não sabia também, mas ele também serve pra gravar vídeo, tá? Então ele é por Bluetooth. E aí tu clica, tira a foto. Ou se tu colocar pra gravar um vídeo, tu clica e ele grava. Tu clica e ele para. Tu clica e ele grava novamente. Eu gosto pra quando eu vou gravar meus vídeos. E às vezes eu preciso parar em alguns momentos. E eu tenho que tá indo até a câmera. Então eu só clico e já para. Esse controlezinho ele tem um botão aqui do lado. Então tu coloca pra cima e ele liga, ó. E aí, pronto. Tu clica e ele tira a foto. Vou desligar aqui. E aqui atrás vai uma pilha, tá? Aí vem só no saquinho. Ele é sem marca, tá gente? Só veio com esse papelzinho aqui. Então esse aqui ele vem com o manualzinho. Ele vem em chinês e inglês. Tu pode traduzir. Tem um programinha no celular que tu só coloca aqui, tira uma foto. E ele já traduz pra ti ali na imagem. É bem legal. Vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês sobre esse aplicativo. Que facilita bastante nesses momentos. Bom, ele vem só assim no saquinho. Até aqui veio o saquinho. Tu vê que foi amassado, ó. Bateu no tripé e tudo. Mas no tripé não tem nenhuma marca, tá gente? Eu já abri pra ver certinho como ele tava, né? Porque eu não fiz vídeo no dia que chegou. Então eu deixei ele na caixinha até eu fazer o vídeo aqui. Ele é muito bonito. E tu vê que ele é bem feito. Ele não tem rebarba. Tu vê que ele tem bastante reforço. Eu vou mostrar aqui pra vocês de pertinho os pezinhos dele embaixo. É assim. As pernas dele tem esse desenho aqui, ó. E ele é todo emborrachado, tá gente? O pezinho dele também é emborrachado. Aqui é plástico. Plástico. Alumínio. Aqui embaixo também acredito que é alumínio. Essa parte é vermelha. Aqui nessa parte cinza tem uma borrachinha, tá? Pra te colocar a câmera aqui em cima. Eu já vou colocar no lugar aqui pra vocês entenderem direitinho como é. Então ele é assim, ó. Aqui nessa parte aqui é borracha. Aqui tem um disquinho, ó. De girar. Aqui tu coloca a câmera aqui em cima e gira pra apertar a câmera aqui. Aí tu não precisa tá girando o tripé e esfregando essa parte aqui embaixo da câmera, tá? Ela vai pressionar bem e vai ficar bem preso aqui. Muito bom isso aqui. E aqui aperta daí. Ele fica preso. Só abrir aqui. E ele solta, ó. Ele tem um movimento muito suave. Tu pode regular, que agora ele tá bem soltinho, né? Então ele fica assim meio doido. É legal pra quando tu quer fazer uma imagem assim, que tu vai movimentar a câmera. Então ele vai ter um movimento bem legal. E ele vem retinho assim, virado pro lado. Até o outro lado, ó. Também virado pro lado. Pra isso ele tem essas cavas aqui na lateral, ó. Nos dois lados. E aqui não. Aqui ele só vem até aqui e aqui, ó. E aqui nas laterais ele vira pros dois lados, tá? Outra coisa legal. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ele tem um nivelzinho aqui do lado. Pra quando vocês quiserem alinhar, né? A câmera em cima. Aqui é a parte da câmera. Se eu quiser colocar um celular aqui, eu posso também, tá, gente? Essa parte aqui, se tu olhar aqui embaixo. Essa parte aqui tem esses reforços. E aqui é liso. Essa parte aqui, tu vai puxar nessa direção aqui, ó. Tu puxa nessa direção. E ele já solta, ó. Aí tu levanta aqui. Levanta aqui também, ó. Quando tu colocar o celular aqui, ele ainda tem esse movimento. Tá? Pra colocar o celular maior, né? E aí ele fica preso aqui. E tu também pode colocar alguma coisa aqui por trás, aí do celular. Ele tem mais um outro local aqui pra gente também colocar alguma coisa. E essa cabeça dele aqui inteira, ela sai, ó. Assim aqui embaixo. Então, isso aqui tu pode colocar em outro tripé. Essa parte aqui de cima, tá? E aqui tu pode colocar também a câmera sozinha. E usar como se fosse um bastão aqui segurando a câmera, ó. Sozinha. E esses pezinhos, eles abrem, assim. E eles também entortam. Entortam, olha. Ele é bem firme, tá? Tu tem que fazer um pouquinho de força pra entortar. Mas ele é maleável e firme ao mesmo tempo. Muito bom. E aí, se tu colocar, tipo, nessa posição aqui, ó. Tu quer colocar uma câmera bem pesada em cima. Dessa forma, ela não vai cair de jeito nenhum, tá? Tu pode enrolar ele, ó. Se tu quiser enrolar numa árvore, colocar numa parede, em cima da porta, onde tu quiser colocar, ele fica bem firme, tá, gente? É de alumínio aqui dentro, tá? Mas é um alumínio diferente. Vou deixar tudo anotadinho aí a imagem também, pra vocês verem certinho como é. Eu vou colocar o celular aqui pra mostrar pra vocês como é, ó. Encaixa lá no fundo. Vou colocar o celular pra cima, ó. E encaixa aqui. Ele fica super firme, não cai, não precisa ter medo, tá? Aqui, ó, tem umas borrachinhas também. É borracha mesmo, tá tipo um silicone, pra segurar o celular. E na parte de cima, também, aqui, ó. Aqui e aqui. Nos quatro lados aqui, tem essa borrachinha pra segurar. Não vai estragar o celular. E aí, pra fechar, é só tu dobrar aqui em cima, ó. Vira pra baixo. Aí, quando chegar aqui, tu puxa pra fora, ó. Engata ali. Pronto. Fica no lugar pra colocar a câmera e tu utilizar. Bom, gente, então, eu peguei aqui a minha câmera. É a FZ35, tá? Da Panasonic. E ela tem aqui um buraquinho embaixo. E eu vou conectar aqui no tripé. Então, tu só coloca ela aqui. Vai girar aqui pra apertar. Assim. E aí, tu pode colocar ela aqui pra baixo, ó. Vou apertar aqui. Ó. Ela não cai, tá, gente, ó. Ela não vai cair. É bem firme aqui. E aí, tu regula os pezinhos conforme tu acha que tem que regular por causa do peso dela. Ou pra onde tu vai enrolar eles, né. Eu vou passar as medidas dele aqui pra vocês. As perninhas dele, até aqui assim, tem 23 centímetros. Ele total, dessa maneira que ele tá fechado, tem 32 centímetros. Só a parte aqui da cabeça dele tem 7 centímetros e meio. Eu vou medir aqui a largura da perna dele, tá? Pra vocês. Tem 17 milímetros. E é isso aí, gente. Gostei bastante. Eu usei umas duas vezes pra testar só. E eu achei bem legal. É bom pra quando eu tô na cozinha e eu não tenho um lugar bom pra colocar o tripé, que eu tenho tripé grande, né. Só que eu não tenho um espaço na minha cozinha pra colocar o tripé. Então, às vezes, a gravação não fica tão boa. E esse daqui agora é bom que eu consigo colocar o celular ou a câmera bem próximo do que eu tô gravando. É um produto que eu indico pra comprar porque eu gostei bastante. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.